Amor, toma cuidado, hein? Porque na vinda você deu umas arrancadas. Eu tenho uma amiga que perdeu o bebê porque quer ir na moto. Estava guiando ela? O pai do filho dela. Vamos? Você é pai, mamãe. Precisando vender a moto, mal emprego novo, mudar de vida. Lembra que a gente conversou sobre a moto? Hoje você tem que vendê-la. Pai, você já pensou em sumir no mundo? Quem nunca pensou isso tá morto, né? Eu não gosto de você. Você sabe disso. Eu preciso que você vá embora daqui comigo, porra. Vambora. Aqui é meu lugar. A Maré é a nova Copacabana.